E aí galera, estamos aqui em mais um vídeo de Roblox, aqui no meu canal, no mapa de Ben 10, Ben 10 University, aqui com meu amigo Pedro. Oi, é a primeira vez? E ele aqui, ali com o Omnitrix, e eu também, ó, já fiz esse sistema aqui no meu jogo, ó, ainda não vira alien, mas já tem esse sisteminha, olha que legal esse sistema, né, gente. Aqui, ó, já, já, eu tô testando o mapa, mas já tá ficando legal aqui os modelos, essas coisas, tipo, esse diamante ficou legal, gente, ele aí ficou legal, mas é, só ficou meio travado aqui, esse, né, esse bonequinho que voou aqui, sei lá, chama meio bugado desse jeito. É, ele ficou pegando o fio, às vezes. Quatro braços. Quatro braços. Quanto as minhas. O Jethroi quebrou, assim. É, o corpo dele tá parado aqui. Tá me ligando, tá? Aqui o Gosma, o Alien X. É, o Alien X, e o Monstrão Gigante. Aqui, aqui o diamante. É, galera. Um bonequinho que o João criou. Meu Deus! O Jethroi foi todo destruído mesmo. Cadê o Jethroi? Fui vendo meu, meu, meu Roblox estúdio, ele foi destruído. Fui assim, a anime, Jethroi vai morrer, eu quero. Pois é. Fui vendo o Roblox estúdio com vocês, gente. Jethroi todo quebrado mesmo. Ô, João. Bora mostrar o Ben 10? Fica lá em cima? Tá. Vamos lá. Vou pegar a velocidade do XLR8. Peguei a velocidade do XLR8. rapidão. Rapidão. Sobe. João. Aqui tá o Ben 10. Ben 10, fala aí. Ben 10. tô com um negocinho com esse holograma é mais isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, falou